Olá, amiguinhos e amiguinhas! Hoje o Kenzo acordou super cedo, já tomou café da manhã. Estamos aqui brincando no quintal. Música 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 cuidado com você machucar cuidado hein cuidado vamos aqui brincar na areia vamos brincar na areia muito pai isso não é muito caro muito pai isso não é muito caro bom dia Oi, minha filha! Vou deixar pra ficar! Que beleza! Que beleza! Olha, eu tô muito feliz! Eu tô muito feliz! O cachorro aqui, o meu canto, o meu canto... Opa, tudo é quanto tá bem! Não aperta não! Não pode apertar! Já pega! Cuidado pra não cair, hein? Vamos pegar lá a mora! Vamos pegar a mora? Vem! Vamos ali pegar a mora! Vamos lá! Vamos lá! Tchau.